Quem estiver assistindo essa live, por favor, cara, eu venho pedir a ajuda de vocês Pra vocês estarem curtindo e compartilhando Para que o YouTube venha entender que este vídeo está sendo relevante Então vamos nessa galerinha Tava fazendo algumas instruções aqui Mas já está concluída E vamos que vamos Só estou esperando A ver O chat aqui da Tweet Assim que abrir Vamos que vamos nessa, galera Valeu Tamo junto Cobre sim Tudo é mais dificultoso Mas é isso, troca Pronto Abrindo o chat Sim Trito Um St love É isso Amor E E E E E Fe E E Então é isso galera, vamos que vamos, vamos iniciando a nossa partida aqui, não garanto que vai ser uma nave de qualidade, nunca é na verdade né, mas a gente tenta, isso vamos estar testando o novo mapa, galera perdoa ai se travar, se der alguns bugs é porque eu to streamando e jogando no mesmo celular, e no celular não tem essa capacidade ai igual a de vocês ai que é bagulho do outro mundo, valeu galera, entrou em primeira pessoa, eu odeio ele já vai em primeira pessoa, mas vamos ver e aí . 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 Welcome to Battle Royale. The match is about to start. . 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 Obrigado. Só achei uma parada chata nesse jogo, que o oponente não está mais aparecendo no mapa com as pegadinhas. Aparece quando quer, é muito difícil. Como fazia esse teste? Não, não. 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 Airdropo foi entregado. Obrigado. 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 Airdrop incoming. Location exposed. Eita. Acho que há pessoas por aqui. Eita. 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 Tá bom. Do nada parece uma pedra, meu deus, meu deus! Desgraçado, meu deus! Ah, porra, tá de brincadeira, velho! Isso é carrinho desgraçado, meu deus! De cachorra! Tá de brincadeira! Tá de brincadeira! Tá de brincadeira! Tá de brincadeira, beleza? Vê se consegue... Vamos jogar uma aí que eu... Vamos jogar uma aí, eu acho que dá tempo! Valeu, valeu, então eu vou botar aqui! Só vou aqui pegar o ventilador, rapidinho! Tá de brincadeira! Demorou? Ô, Rico, você esqueceu o quê? Eu esqueci muito fácil! Puta, você esqueceu a chave? Não dá nada, mano! Deixa as coisas aqui, ó! Não dá nada, mano! Não dá nada, mano! Ah! Amar lá de baixo? Não dá nada! Tá de brincadeira! Não dá nada! E aí você sabe, mano? Você pode não conseguir... Você pode não conseguir jogar o só! Não você pode subir! A gente vai! Rato, bute! Tá muito quente Fala, Bruno, você tá ao vivo na live do Mercenário, valeu, irmão, tem algum problema? Tem nada mal, mano Vamos juntos, vamos representar aí pra deixar essa gameplay marcada aí pra galera, hein Demorou, moleque Você tá ao vivo na Twitch e no YouTube, hein Caramba, moleque, é risco, hein, irmão É Temos duas viaturas, isso já é um bom cenário Pegar alguma arma aqui porque eu sei nada É, mano, não achei nada ainda Ah, eu tenho um slow Achei agora Porra, mano, o slowzinho ajuda, hein Achei marcada aí Se eu deram um pulo aí Vou colar aí Pô, bacana que os caras agora botaram um... Um... As melhorias das armas, algumas douradinhas, né É, então É verdade mesmo Tô colando aí no galpão aí pra ver pegar aquele snow lá Aqui, valeu, irmão Munição pesada Opa, tô atirando de mim Opa, tá atirando de mim Ah, o tiro não pega debaixo da escada não, hein Que caramba é assim É verdade, mano, eu percebi isso, mano Debaixo da escada não tá mais acertando os caras, mano Ok, tá atirando de mim Falou, mano Bom descanso, hein Caramba Minhas costas aí É player É player? Fica ligeiro então, pra entrar pelas portas Derrubou, derrubou Melhor a gente pegar o beco, hein Luteado pra caramba o cara, velho Tá com loot pra caramba, maluco Cê é louco, mano Mano, vambora, vambora, vambora Vamos meter o pé, mano Já tá fechando o safe Não tem nem helicóptero aqui, né Acho que tem uma viatura lá na frente Tem o carro aqui, ó O carro aqui, ó Ah não, não tem não Tem aqui, pô Esse carro não Aqui, ó Ele tá falando Pô, cê é louco Cô, cê viu como ficou? Não tem um carro com nada agora Mas cê viu como tá o... Eu tô gostando de jogar do blackout, tá ligado? Mano, o bagulho tá da hora demais, velho Tá jogando o blackout Blackout? É na hora de jogar o blackout No roiado, hein? No roiado no escuro? Não, é normal, mas é... O roiado no escuro, cara. Ah, sim, mas é um outro esquema, não é? Não, eu vi já. Travou o carro? Tá. Pô, tá me dando um ódio, gente. Bora, 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 vamos te pegar. Vai sair, vai sair. Vamos te pegar, vamos te pegar. Boa lá, não? Caraca, que inferno, cara. Agora essa porcaria, esses carros agarram de qualquer lugar, velho. Qualquer lugar eles travam, mano. Feioso. A definição do jogo tá bem mais louca, né, Henrique? Isso aí é louco, mano. Jogar o aéreo aqui, a gente vai de aéreo aqui. Vamos jogar o aéreo. Pra dar um salto. O ruim é que o aéreo, mano, ele não tá mais levando você longe, mano. Tá caindo rápido, mano. Você tá jogando baixinho agora. É, mano, ó, mó bosta, velho. Gostava do aéreo que dava pra planar pra caramba, agora não dá mais. Não dá mais não, mano. Entendi, Henrique. É que tá aí dentro. Eu acho que é do Manon, mano. Tem uma rapinha lá, mano. Eu fiquei baleado agora nessa safe aí, cara. Caraca. Mas é, a vida não... Tá enchendo, já encheu ou não? Acho que agora a vida não... Vamos atravessar essa ponte, não vamos ficar... Vamos ficar moscando nessa safe aí, não, mano. Porque essa segunda aí vem violenta. Ela vem violenta, ela vem brava. Tá de snow, vamos de snow. Eu vacilei, mas tava de snow. Mas esse snow tá bugadão. É, ele... Ele é melhor mesmo quando é na neve, né? É, mas esse mapa aqui acho que quase não tem neve. Nem tem, eu acho. É, nem tem. Bora, eu tô na treina de trem aqui, hein. Tô subindo. Mano, eu tô escutando Snipe, hein. É. Vou até já me moquear aqui, mano. Gente, mano, parece que não veio muita gente pra cá, não, hein, mano. Quem mutiou aqui? Não, teve gente aqui sim. Tem arma personalizada no chão ali? Ah, então. Deixa eu tirar essa mira aqui. Tá cheio de munição aqui, mano. Queria melhorar essas armas aqui, mano. Colocar mais bala no pente. Pegar um drop. Aquela parada, é... Carregador estendido. Extensor, né? É. Fiquei achar um aqui. Ah, essa daí que é dificuldade. Tava jogando uma rodada que eu fiquei com 60 tiros no pente, velho. Aí arregaça, velho. 60 tiros no pente eu fiquei, velho. Opa, tá gente de cara chegando, hein. Carro, hein. Tem que fazer nada aqui, ó. Tem, tem cara. Sim, sim, aquele faleceu. Faleceu, faleceu. Derrubou? Show, show. Mas chegou uns caras de carro aí, mano. Não sei se era só um. Passou, passou, começou. O celular, o jogo tá um pouquinho... Lento, porque eu tô com... Tô streamando e jogando pelo menos o celular. Aí não tem processador que aguenta. É, aí é... Aí é pegada. Eu tô streamando em duas plataformas. Aí... Arregou. Vixe, velho. Vixe, velho. É verdade, né? Duas, né? Você falando. Aí, vamos pegar o beco aqui. Já tá vindo já a belezinha. Tá, mano. Ela já tá chegando já. Vambora. E a filha da mãe vem violenta. Vem rápida, né, mano? A segunda vem desgraçando. Queria pegar uma melhoria ali. Deixa eu ver se... Pô, tem, mas aceito. Vai engolir ali. Ó, temos um drop aqui. E mais a frente temos uma melhoria de armas. Aí... Fica o... Criterico. Vai querer vir. Aí, ó. Já tamo no esquema aqui, ó. Aqui tá a cara do... Tamo no esquema já aqui, ó. Ó, dropzinha ali, né? E nós temos também que sempre vem uns atrasadinhos. É, sempre vem uns pra trás aí. Aqui, ó. Já tem um aqui, ó. Marca, marca, marca. Derrubei, derrubei. Tem outro, tem outro, tem outro. Opa, tem outro então. Tem outro mesmo, hein? Aqui pra cima da montanha aqui, ó. É. Nossa frente. Vamo lá. Vamo engolir esses caras aí, velho. Vai fazer o... O reconhecimento da aérea aí? Ó. O dropzinho caindo lá. Ó lá, lançaram ataque de dispersão aí nessa casa aí. Foi eu, foi eu, foi eu. Você? Foi eu. Tá, beleza. Tá no alto ainda? Não, já caí. Tá, não tá ruim pra caramba ficar no alto com esse daqui. Ele tá dentro da casa aqui ainda, safado. Bora, bora. Vambora, vambora. É. Ó, helicóptero, helicóptero. Fala, mano. Não tô conseguindo... Foi lá no drop, lá. Caiu. Não tô conseguindo mais ver no mapa o helicóptero não, velho. Ó, dropara, dropara, dropara. Deixa, 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 deixa. Ó, dropara ali, ó. Eles tão baleados, eles tão baleados. Derrubaram ali. Eles tão ali naquela pedra ali? Tá, eles tão lá pra cima do morro, não na pedra, né? Subiram lá, caíram lá pra cima. Vamos beradeando com outra coisa, a gente encosta lá no caminhão. Bora. Isso, é isso mesmo que eu ia falar. A gente vai berando e chega no caminhão ali. Tem casa ali atrás, eles devem ter ido na casa. Qualquer coisa, a gente dá o tapa pro caminhão mesmo. Eita, a bala tá comendo lá nas casinhas lá, ó. Jogou um ataque lá só de sacanagem. É... Pega os caras lá. Ó lá, ó. Ó lá, tá vendo? Um foi. Ó, tem um... Um drop aqui, vamos pegar o drop. Bora, bora. Só... Chegando outro aqui, ó. Pra mim tomar cuidado porque os caras aqui são... Aqui, ó. Dropzinho aqui, ó. Os caras são rasteiros, velho. Pegar minha arma. É isso. Ah, peguei minha M4. Agora vambora. Ó, tem carro por aqui. Aéreozinho, aéreozinho. Eu lancei aqui, ó. Marca aí. Vamos dar uma bizoiada aqui, ó. Tem outro drop lá em cima. Ó, o carro em cima de nós. O carro tá em cima de nós. É, foi esse aí que eu escutei chegando. Vamos lá. O chefe tá chamando aqui, mano. Tô chegando aí, irmão. Tô chegando aí, irmão. Ô, Eric. Eita. Vamos lá. Ó, eles tão de mecânico, hein. Cuidado, cuidado, cuidado. Manda bala, mano. Cadê os garas? Aí, ó. Na frente do carro aí, ó. Continua. Métendo bala neles. Tô acertando. Resvez bem. Passa. Você acerte possui. Tá. Verdade, sim. Vai lá, volta lá, volta lá. O problema é que a viatura tá com 44, hein. Derrubei um. Um me derrubou aqui, um me derrubou aqui. Derrubei outro. Cuidado aí, cuidado aí quando tá aqui. O outro me derrubou. Derrubei dois e o outro me derrubou, mano. Valeu, valeu. Quero ir, pode ir. Vamos de encostar, hein. Bora! Vai mais uma? Fala Brasileiro. Fala Brasileiro. Eu acho que ele saiu mesmo. Fala Brasileiro. 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 Então é isso galera, vamos para mais uma partida de Battle Royale, Blackout, é, mapa novo, daqui a pouco eu vou jogar mais uma metapinha do mapa antigo que a Ativision liberou, eu prefiro o mapa antigo, mas, vai ver a galera que vai te guardar, tá, pererê pão do, mas, a opinião é igual, coração, né, cada um tem o seu, e se não tiver a gente implanta. Eu gostaria de mandar um abraço para, para o Dark Kill, sempre vem me ajudando na minha, nas minhas lives aí, po, moleque, é bom o cara. Ah, o jogo não quer me dar arma não, essa SKS aqui, put. Não há absolutamente loot nenhum aqui, ah, agora uma arma, peraí, mais ou menos também, né. E aí O que é isso? 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 O que é? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 Tá em cima da casa mesmo o bagulho? Caraca, velho! Pô, poderia pegar mais de uma arma O que não, velho? O que não, velho? O que não chegou? O que não chegou? Não, velho! O que não chegou? Estou bem, velho? O que não chegou? Estou bem puxado. Estou ótimo. O que não chegou aqui? O que não chegou aqui? Deixa que ir embora. o caminhão pote Aqui, gente, aqui. Caminhado, caminhado. Tem mais gente, hein? Olha o tanque. Olha o tanque. Olha o tanque. Ele ficou miadinho, foi? Ele ficou miadinho? Ah, que dó dele. Ah, merda. 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 O que é isso? 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 O que é isso?